Não é que eu queira me gabar, mas Rancho Bonito é o do Capivari Comprei um campo, é na beirada do rio, pra minha amada um lindo rancho construí Convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome Rancho do Capivari No lindo rancho quando a noite é de lua, sento na área da rua e abraço ao violão A minha amada faz um dueto bonito, as estrelas do infinito desafiam o coração Quando amanhece o rugido da boiada, o cantar da passarada, o sol invade a janela Então acordo com a mulher do coração, depois do banho chimarrão, um pra mim, outro pra ela Com a minha amada sou feliz morando ali Com o Elim do Rancho do Capivari Comprei um campo, é na beirada do rio, pra minha amada um lindo rancho construí Convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome Rancho do Capivari Meu lindo rancho bem na beirada do rio, no inverno não é frio, no verão não é calor A gente pesca, atraírei o dourado, sou um homem apaixonado pelo rancho e o meu amor Na estrebaria, no cavalo ponho o freio, ensino vou pro rodeio, prendo o gado na mangueira Faço a vacina, dou o banho, depois solto, para o lindo rancho volto, cantando desta maneira Com a minha amada sou feliz morando ali Com o Elim do Rancho do Capivari Comprei um campo, é na beirada do rio, pra minha amada um lindo rancho construí Convidei ela pra madrinha de batismo e pôs o nome Rancho do Capivari Tem avestruz, capivara e saracura, tem galinha de postura, tem ovelha e tem cabrito Tem uma arma boa no gatilho, muita raça, um laço de treze braços, um papagaio e um piriqui O seu Oclide se preguei de capataz, um churrasco ele faz, eu canto de improviso Com a minha amada, nosso rancho Deus conserva, nem o próprio Adão e Eva teve melhor paraíso Com a minha amada sou feliz morando ali Com o Elim do Rancho do Capivari Eita rancho bonito, e eu vou pra lá agora